MUDAR ANEL MUDAR ANEL OK, beleza Por causa de que um dos slots era . . . Nem vou me importar com isso. Vem aqui . . . . . Deixa eu ver se tem alguma magiazinha que eu posso pegar com o tiãozinho aqui Que vai me ajudar Que eu posso usar Blá, blá, blá Ah, posso colocar isso aqui Sim E deixa eu ver isso aqui Que era 15, cadê? É, posso pegar esse aqui é mais forte Vou colocar na ordem certa aqui a maçã Beleza Então aqui eu vou ter Meu chameleon Chameleon, alguma coisa assim Aí eu deixo meu porrete mágico Deixa eu ver como fica a força do meu porrete Assim 803 Legal Não, 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 eu estou bem, eu estou bem Não, não, eu estou bem, eu estou bem Legal e bem aberto Você não me segurar como um velho Ah, ele aqui, olha Ok, vamos aprender essa. Ah, ele vende alguns itens bacanas, humanidade, humanidade dupla, White of Death, Hill, Great Hill. Olha, ele vende algumas armas boas para Clérigo. Deixa eu ver o Magic Adjustment 19, 165 esse aqui, é bom isso aqui para milagre. Quanto maior o Magic Adjustment para magia, para qualquer magia, é melhor. Todos os itens mágicos que esse é o Talismã para Clérigo, o Catalyst para Mago e a Chama do Pyromancer tem o Magic Adjustment. O Equipamento tem as três máscaras. O do pai, ele aumenta um pouco o quanto você vai carregar de equipamento. O da mãe aumenta um pouco o HP. E o da criança aumenta a recuperação de estamina. O que? Nada apetece a você? Bem, você deve ter um pouco de gosto. Beleza. Deixa eu ver se o outro tião ainda está aqui. Que é aquele que aparentemente ia matar a tiazinha lá. Ele está aqui, ó. Eu posso matar ele e ele não vai matar ela. Então é isso aí. Então para ela não morrer, você tem que matar ele. Adeus. Não. Estou tão forte. Ok, então agora vamos lá para o Undead Dragon. É a última coisa que eu vou fazer antes de ir para o final, para o chefão final. E é descendo aqui. Ah, e melhorar o meu Xamito, porque a outra lá foi me bater e apanhou. E ela deixou uma Fire Keeper solo aqui. Aqui, ó. Faz a curvinha aqui e volta como se fosse para Blight Town. Novamente. Tem um corpinho desse lado aqui. Ainda bem na beiradinha aqui para não escorregar. Aqui tem o Witch. Witch Set. Beatrice Catalyst. Ok, aqui acaba e a gente tem que dar a volta. Deixa eu ver esse Cetro aqui. Magic Adjustment é menor. Não presta. Por aqui tem. Aca... Vamos lá. Olha lá o dragão. Esse dragão aqui, se você lutar com ele de longe, é o melhor. Ele é bem agressivo de perto. Esse dragão aqui também, se não me engano, tem um modificador divino. Esse escudo, se não me engano, tem uma proteção boa contra fogo. Deixa eu ver. É, 85 de fogo, exatamente. E aqui, continuando o caminho, vai dar naquelas comportas da Enor Londo Ruins. Da New Londo Ruins, né? Então, não adianta ir muito pra lá. Vou voltar mesmo, na verdade, vou até teleportar. Vou lá no André. Só pra tentar colocar minha Evelyn mais 15. Deixa eu ver quanto de Titanite Chunk eu tenho. Tenho duas. Minha Evelyn tá quanto? Mais 13. 14, vai precisar de mais 4. Deixa eu fazer o... O Titan aqui dá uma mastigada. Não, não. Eu estou bem. Eu estou bem. Bem e aberto. Não me tratem como uma velha velha. Então, não dorme no serviço aqui, que é o que manda em você. Feito Titanite Slab. Ok. Quantas Titanite Slab eu tenho aqui? Uma. Tem que ser 4, senão GG, senão deu ruim. Se precisar de 5... Aí vai dar ruim. Vamos lá. Oh, meu. Que brilhante ember você tem lá. I've only heard legends of such specimens. The embers. Used for the secret rights of divine blacksmiths. Perhaps you could lend it to me. I've long dreamed of forging divine weapons. Ah. Splendid. Splendid. Thank you. André of Astora. Never disappoints. Ah, é. Aquele ember que a gente encontrado nas catacumbas. Então, vamos lá. Vamos ver. Reinforce. Mais 14. E Avalyn. Mais 15. Tá, Titanite Slab. Bacana. Vamos tentar colocar o nosso porretão. Divino. Máximo que dei agora. Ah, ele não tá aqui, né? Não. É modify. Aqui, ó. Vamos ver o máximo que a gente consegue colocar. A gente vai colocar pouco. Ah, vamos conseguir. Conseguimos aí um set bem bacana aqui pra... Pro div, pra ser divino aqui. Bom, é isso. Ah. Ah. Mais 5, mais 5, mais 5. Isso aqui não adianta porque não vai melhorar nada. Isso aqui também não. Mais 15, mais 15. Suave. Tô com... 623 de equipamento aqui, de... De flechinhas. Então, vamos lá pra Firelink Shrine. Ok. Vamos falar com o Frampt. Nossa, esse carinha perde. Ah, tem vários pontos aqui pra distribuir. Deixa eu colocar mais um de magia. Inteligência K15. Fence também não. Botar de Vitality. Aumentar um pouco a vida, pouca coisa, mas tá bom. Ó, Tune Magic. Então, aqui eu vou colocar o Great Magic Weapon. O Raiozinho e o Raio Médio. Deixa eu ver. Ó. Tá mais bonito, hein. 857 de dano, tá bom. Dá na cabeça dele, uma porretada mágica. Ei, Frampt. Não, não, eu tô bem. Nossa, 1213 dando nele. Bem, bem, aberto. Não me tratando como um velho comente. Vai, acorda logo. Eu tenho negócio. Eu tenho negócio de ver, não é? Muito bem. Então... Ok, vamos lá entregar as almas. Vamos lá entregar as almas.